Minha linda constelação de radiante luz Minha noite de verão Há uma bela história de amor E com luz Sou coisa do coração Vai invadir a própria alma Mas te promove sempre Uma nova emoção Mas é só como saber E para cada história de amor Dá sempre uma nova canção Para conhecer Mas que belo prazer Jamais irei te esquecer Nas batidas do coração Por esse nível da alma Há uma bela canção Que só me traz prazer Por esse nível da alma Não apenas com luz E para cada história de amor É só como saber A idade da própria alma, mas que promove sempre, uma nova emoção. A idade da própria alma, mas que promove sempre, uma nova emoção. Para conhecer, mas que belo prazer, jamais irei te esquecer. A idade da própria alma, mas que promove sempre. A idade da própria alma, mas que promove sempre, uma nova emoção. A idade da própria alma, mas que promove sempre, uma nova emoção.